O que é a situação que vivemos? desses períodos traumáticos. E digo isso, senhor presidente, porque recentemente nós tivemos a larga divulgação de uma fala, de um pronunciamento de um deputado desta casa. Deputado desta casa, presidente da frente parlamentar de agropecuária da Câmara dos Deputados, que disse de uma forma absolutamente criminosa, penso eu, que índios, gays e quilombolas não prestam. Índios, gays e quilombolas não prestam. Eu queria dizer a este deputado que o que não presta é a homofobia, o que não presta é o racismo, o que não presta é a desigualdade, o que não presta é esse sentimento que tem aqueles que ao terem um pedaço de terra tal qual se estivéssemos na era colonialista, se sentem dono das crianças, dono das mulheres, dono dos trabalhadores, dono das pessoas. Não é possível que nós possamos permitir que um discurso que incita o ódio, porque nesta mesma ocasião, este deputado chama os latifundiários a se armarem para se defenderem dos indígenas. indígenas, indígenas que tiveram arrancado a sua própria terra, o que significa arrancar da sua capacidade de vida plena? Porque disse, me lembro da fala de um cacique aqui nesta casa que dizia, será que alguém acredita que nós podemos viver sem a terra? Será que alguém acredita que nós podemos viver sem as matas? Será que alguém acredita que nós podemos viver sem estar em contato com os nossos ancestrais? Por isso nós estamos falando de um discurso desumanizante. Essa é uma desumanização simbólica. Ao se discriminar alguém em função da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, está se impedindo o direito de amar. Está se impedindo o direito de expressar a afetividade. E penso que isso são condições, princípios, inerentes e absolutamente fundamentais na existência humana. Na existência humana. É a desumanização. É a lógica de um projeto de governo que está nesta casa e tomou de assalto a Comissão de Direitos Humanos durante o ano de 2013 e que conta com a aliança, que conta com o apoio de um segmento ruralista aqui na Câmara Federal. Um projeto de governo que pressupõe o rompimento da laicidade do Estado e que pressupõe a hierarquização dos direitos humanos, pressupõe que haja relativização dos direitos humanos. Se os direitos humanos são relativizados, eles não são direitos humanos. Porque é a universalidade dos direitos humanos que assegura a sua condição. Por isso digo que uma manifestação como essa vai ter uma resposta da frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa humana desta casa. Uma manifestação como essa vai contar com uma discussão que nós vamos buscar todas as formas necessárias para que isso não seja naturalizado. Nós não podemos dizer que o discurso é apenas um discurso e que há romantismo e inocência nos discursos. Porque os discursos colocam em movimento. Eu diria que antes da faca ser introduzida e seifar literalmente as vidas, elas são afiadas. E são afiadas desta forma, com um discurso que incita o ódio, que destrói o Estado democrático de direito e que diz se armem, se armem latifúndios, para que nós possamos eliminar aqueles que não prestam, os indígenas, os quilombolas, aqueles que o Estado brasileiro busca reparar o dano, para que nós possamos, cindindo ou costurando, cizindo e costurando todas as feridas na nossa cidadania, construir de fato uma democracia.